É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A-G. Eu sei que você sabe que você mora aqui no meu coração. Se a coisa eu te ver pequenininha agora, ver eu ser aí velho desse jeito, e apesar de eu ser todo torto assim, eu ajudei a criar, né, Lúcio? Ajudei. Diago? Vocês acharam o quê aí? Dez anos. Tu já viu alguma foto do doutor Augusto? Só que tava na carta que a Helena me deu. Tem alguma coisa em tu que me lembra muito ele? Você tem quantos anos, Thiago? Vinte e oito. Continuo sendo a caçula ainda. Eu tenho um negócio pra falar com a senhora. Como é que tá teu coração aí, tá? Faz o meio nervoso, mãe. Aconteceu alguma coisa? Ele pode até ser filho de papai, mas da família ele não é, né, Pedro? Eu achei que esse era mais teu estilo. Sou boa de olho mesmo. Peloz. Uh, uh, oi, oi! Uh, uh, oi! Uh, uh, oi, oi! Uh, uh, oi! Amém.